Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para comentar a operação da Equatorial, fiquei de comentar assim que saísse o resultado. A gente viu o resultado sair ontem, hoje de manhã a gente teve a teleconferência. Eu achei bem interessante a análise da empresa, eu acho bem parecida com a Neo Energia. Ela tem ali uma operação de distribuição e transmissão, que é basicamente o grosso da operação. Então, primariamente, distribuição de energia e transmissão de energia. O EBITDA, quando a gente olha para o EBITDA, de como é que fica distribuído entre as áreas, 60% aproximadamente vem de distribuição, e aí crescendo fortemente, 38% de transmissão, que é uma área que ela está investindo consideravelmente. Então, uma operação claramente bem comparável com a Neo Energia, já está analisado no canal. Para quem quiser dar uma olhada, inclusive para tirar essa curiosidade, já tem o primeiro trimestre de 2020 analisado. O Outros ali do Neo Energia, aquele Delta+, que vem de geração de renováveis, termo elétrico e tal, é que é um pouquinho maior, aproximadamente 10%, 12% da operação. Então, essa é a grande diferença que tem entre uma e outra ali. O resultado sólido, e vem com uma melhoria considerável, o que justamente traz ela mais casada com a operação da Neo Energia, até um Delta melhor, um pouquinho melhor. Receita operacional líquida com crescimento de 25,2%, Year on Year, versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA com crescimento de 77%, em grande parte pelas novas operações de transmissão. Então, menos importante esse crescimento, porque você tem ali um crescimento muito baseado em novas operações que passaram a funcionar. A margem, sim, faz diferença. A margem vai a 25,4% versus o 18% no mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2019. Então, uma melhoria considerável na rentabilidade. Só para ter um comparativo, Neo Energia, a Neo E3, com 22,5%, então, pouco abaixo da margem da Equatorial hoje em dia. Lucro líquido com crescimento de 118%, também naquela linha de novas operações. A margem, sim, de fato, representativa. Ele tem um crescimento de 5,1% no primeiro trimestre de 2019 para 8,9% desse trimestre. Neo Energia com 8,5%. Então, a gente vê que a operação, de fato, é muito casada quando a gente fala de margem. A alavancagem tranquila em 2,2 vezes. Quando eu falo de dívida líquida sobre a EBITDA, mais do que isso, ela vem em uma decrescente, vem reduzindo paulatinamente o nível de alavancagem, o nível de endividamento versus geração de caixa operacional. A Neo Energia com 2,98%, então, um pouco mais alavancada. Não é propriamente preocupante em nenhum dos casos, na verdade. O custo de carregamento da dívida é pequeno, as empresas têm ali uma tranquilidade com geração de caixa. A própria Equatorial tem caixa garantida ali por dois anos, ou dois anos e mais, mais um delta, do cronograma de vencimento das responsabilidades, dos compromissos financeiros. Então, não é provavelmente problemático. Em 31 do 3, isso daí representava 5,7 bi de caixa. Então, propriamente, bem tranquila ali com curto prazo, médio prazo. E mais essa conta Covid que está sendo acertada com o governo, que deve gerar para ela, está aí na tela para vocês verem, aproximadamente 1,5, 1,6 bi de reais ali para garantir liquidez e solvência. Então, sem dificuldade para a empresa de liquidez e solvência nesse médio e curto prazo que a gente tem por causa da Covid. Isso é bom saber, é bom ter como noção, especialmente uma operação que está ligada à distribuição de energia. Os investimentos dela bem focados no core business, no negócio principal, então, bem focados ali em distribuição e transmissão. Eu não vejo nada gritante que justifique a gente entrar aqui no ponto a ponto daqueles índices de qualidade de prestação de serviços das distribuidoras. Perda de energia, FEC, DEC. Então, não vou ficar colocando esse ponto a ponto aqui. Está tudo dentro do plausível ali, ok. E os projetos aí que estão na tela com um forte espaço para crescimento. A gente está falando aí de projetos de transmissão. E aí, vale lembrar também o vídeo da Lupar que eu fiz um pouco tempo atrás, onde eu falo novamente, durante a teleconferência, que eles não viram nenhuma necessidade de ficar discutindo os pormenores do projeto de transmissão. 100% deles estão com funding garantido, como dá para ver aí no informezinho. Então, assim, só para demonstrar que, de fato, empresas que sabem gerir o projeto de transmissão não tem propriamente um problema, uma necessidade de ficar entrando no pormenor. Vem aí para reforçar aquele argumento pró-taesa no caso da Lupar. Eu vejo como um pouquinho arriscado a intenção deles de talvez ir para cima de investimento com o marco de saneamento. Nessa área de saneamento, a empresa não tem propriamente um track record, não tem um histórico de operação naquele setor. Então, isso me deixa um pouco preocupado. Mas, ao mesmo tempo, durante a teleconferência, o pessoal da empresa, a diretoria, fez um comentário super positivo na minha visão, que é o quê? Olha, a gente está visualizando, vislumbrando a possibilidade de atuar com saneamento, mas a gente vai esperar a regulamentação e a sanção presidencial justamente para avaliar a viabilidade, porque eles veem a clareza, eles veem com clareza que a gente ainda não tem informação suficiente para avaliar o investimento naquele setor nesse momento. Então, isso aí mostra, pelo menos, uma racionalidade forte da diretoria. Então, isso é super positivo, mostra ali que eles estão ligados com a realidade, não viajando e querendo expandir para qualquer lado, custe custar. Dois pontos que eu vejo como observação quando a gente compara com a energia e o preço. Quando a gente vê a oscilação e a, primeiramente, a energia e a equatorial, que são as mais comparáveis, a energia não é propriamente minha preferida. Na verdade, o que aconteceu foi que, durante o IPO, como eu comentei na análise do IPO, o preço estava muito descasado com a realidade, foi mal precificada a empresa. E a gente vê, justamente, naquela saída ali do IPO, logo no comecinho, isso daí é um período de aproximadamente um ano, naquela saída do IPO, logo no comecinho, a gente vê que ela descasa e abre uma gordura ali para a operação, para o preço da equatorial. Isso, justamente, por causa da má precificação nesse período. E aí, com o Covid, a gente vê que aquele espaço sai dali, e, inclusive, o preço das operações ficam casados ali por um tempo e depois começam a distanciar com a equatorial ganhando vantagem. Eu não vejo, propriamente, como negativo nem positivo. A questão é assim, a gente tinha uma má precificação para a Neo Energia, que deveria dar uma vantagem no preço, e agora a gente tem uma operação consideravelmente melhor da equatorial. Então, acho que fica meio que elas por elas, e, de fato, o preço das operações deveria estar consideravelmente casado ali. Então, não é propriamente um problema no preço, mas só para a gente ter uma noção dessa dinâmica de preço e como isso daí ficou interessante nesse meio tempo, justificado agora, não justificado pouco tempo atrás, mas agora com o resultado novo da equatorial bem mais positivo, com margens bem mais casadas com a operação da Neo Energia, acho que o preço, de fato, faz sentido estar ali muito próximo do outro e casado. É a evolução desse preço no último ano. A última linha ali é a Thaesa, só para ter uma comparativa de evolução de preço bem mais estável, de uma operação que roda 100% a transmissão de energia, só para a gente dar uma olhada de como é que isso acaba afetando a percepção do mercado com relação ao preço do ativo. De qualquer forma, outro ponto que eu acho que vale a pena a observação é que os principais acionistas da Equatorial são fundos e assets ali, a Squadra, Opportunity, BlackRock, como mais visíveis ali, versus a Neo Energia, que tem ali, de fato, uma gestão da Iberdrola espanhola de energia elétrica mais voltada para o setor. Então, isso daí é um diferencial. Vai ter gente que vai preferir a gestão de fundo, mais agressiva, mais linkada a resultado e vai ter gente que vai preferir a direção mais linkada ali com alguém que já está operacionalizando aquele tipo de operação em outros lugares, inclusive Espanha e por aí vai. Finalizando, eu não tenho interesse no ativo muito mais porque seria overexposure à distribuição de energia, seria uma exposição excessiva à distribuição de energia, ter Neo Energia na carteira e Equatorial. As empresas operam muito parecido, então acho que é mais de escolher uma ou outra. Mas eu não vejo como negativo ou problemático essa empresa na carteira. Acho que é bem páreo com a operação da Neo Energia. Então, qualquer uma das duas, acho que é bem interessante para dar uma diversificada a mais na carteira, para dar uma operação, para ter uma exposição ali da carteira à distribuição de energia misturado com transmissão e um delta ou outro de outras operações de geração, que é o que elas estão fazendo. De qualquer forma, a distribuição de energia não é o setor que propriamente mais me agrada, então eu devo, sete disparibus, tudo mais constante, eu devo mandar embora a Neo Energia à medida que a gente tiver uma normalização da operação, especialmente do preço dessa operação, pós-Covid, com a normalização da operação do Brasil e volta ao crescimento e por aí vai. Então não é uma operação que eu penso em segurar há muito tempo ainda. Então esse setor já não é um setor que propriamente me agrada profundamente. Quando eu peguei na energia, eu peguei muito mais pelo descasamento da precificação dela com o valor efetivo do ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema e vale lembrar que quem aprende a pensar boa soubera com o mero detalhe. Até a próxima análise.